Salve galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Anderson Santos E hoje pessoal, eu quero fazer pra vocês aqui um teste aqui de jogos aqui no J5 Pro Eu vou tá fazendo aqui o teste de jogo aqui com PUBG Mobile Muita gente pede aí, né? Muita gente também quer saber se roda PUBG Mobile, tá certo? Já baixei ele na Play Store, tá? Então eu vou fazer aqui o teste aqui com vocês rapidamente Tá certo pessoal? Deixa eu focar aqui o aparelho Beleza, antes de tudo eu quero mostrar pra vocês o teste de AnTuTu Benchmark que eu fiz aqui no aparelho Tá certo pessoal? Eu vou mostrar pra vocês a pontuação que ele fez aqui no J5 Pro Lembrando que eu vou mostrar pra vocês aqui o hardware do J5 Pro no CPU-Z Ele é um Samsung Exxon Octa-Core 7870 de 1.59 GHz rodando a 8 núcleos, tá certo pessoal? Então tá aqui, rodando aqui é a GPU Mali T830, tá certo pessoal? Então como vocês podem ver, é uma tela de 720p, né? 1280x720 Super AMOLED e DPI de 282 de densidade aí, tá certo pessoal? E 32GB de memória interna, tranquilo? Pode ver que tá rodando o Android 7.0, tá? Caso é o Android Nougat, tá? Lembrando que ele vai receber a atualização pro Android 8.1 Oreo Vou abrir aqui o CPU não, é o AnTuTu Benchmark, tá? E aqui você pode ver a pontuação do J5 Pro, ó Ele fez aqui, ó Então tá aqui pessoal, o ponto aqui que o J5 Pro fez, tá certo? Então tá aqui, caso vocês tenham dúvida aí, tá certo? Beleza, vou sair daqui, vou abrir o PUBG aqui com vocês, tá? Tá aqui na minha tela, tá certo? E vamos ver se ele roda, pessoal Vamos abrir aqui, tô abrindo pela primeira vez, tá certo? Lembrando que eu tô abrindo pela primeira vez, tá pessoal? Eu nem faço a menor ideia se vai rodar ou não vai o PUBG Vamos ver se os 2GB de RAM e esse Exynos 7.8 aí É, roda tranquilo aí no J5 Pro Vamos esperar o jogo aqui iniciar Lembrando pessoal que tem vídeo todos os dias 1 em 15 da tarde, tá certo? Então já ativa o sino de notificação Pra você não perder nenhum vídeo às 1 em 15 da tarde, beleza? Bom, o jogo tá iniciando aqui Como você pode observar, verificando a atualização Tudo direitinho E vamos lá pessoal Tá baixando aqui uma atualização de 9 MB Então Creio que não vai demorar, vai ser rapidinho Lembrando pessoal que eu nunca joguei PUBG Mobile Além de eu estar testando aqui no J5 Pro É a minha primeira impressão aqui no jogo, tá? Então Não faço a menor ideia como é que joga esse jogo aqui o PUBG Bom Logo de cara parece que vai rodar bem o J5 Pro, né? Vamos aguardar Então galera, estamos aqui Vamos clicar aqui E vamos entrar com o Facebook Vamos lá, né? Vamos esperar aqui pessoal Já loguei aqui com o Facebook Vamos rodar aqui o PUBG, né? Vamos clicar aqui Botar aqui a região Pode ser esse aqui mesmo Vamos criar aqui um personagem Botar qualquer um, vai Só para o vídeo ficar tão longo assim Então criar Esse não já está sendo usado Vamos colocar esse daqui, ó Botar CNN E sempre vai Viu? Vamos iniciar esse Battleground aqui pessoal Será que vai rodar o J5 Pro? Vamos clicar aqui, ó Vamos clicar aqui em confirmar Entendi Iniciar jogo Show de bola preparando Carregando Lembrando pessoal Que em breve vai sair os testes de câmera do J5 Pro, beleza? E vai sair também um teste de câmera aí Do Moto G6 Plus, tá? Ó galera, pelo jeito que está rodando, ó Bom, está rodando Sem nenhum tipo de travamento Beleza, galera Já estamos aqui no avião Né Tem 100 jogadores no avião Espero que vocês tenham vendo aí tranquilo Estejam, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco o brilho Pra vocês verem melhor Show Coisa que eu não gostei é o microfone O áudio aqui pessoal Que você acaba tampando Vou colocar aqui pra pular do avião E vou mentir não pessoal Tá rodando sem lag aqui no J5 Pro, tá? Incrível Então os 2 GB de RAM e o processador do J5 Pro Você sai muito bem mesmo Vou jogar um pouquinho aqui pra vocês verem Ó Tá tranquilo mesmo Bem de boa Soltar aqui Show Então vamos lá Aqui ele corre Show de bola Mas tá rodando sem lag pessoal Sem lag mesmo Deixa eu ver aqui Gráficos Então tá aqui os gráficos Que tá rodando aqui no J5 Pro Tá aqui em suave Taxa de quadros e média Tem estilo de Tem estilo aplicado imediatamente Que é o clássico Né Não, mas tá Já se saindo show de bola Véi O J5 Pro tá rodando tranquilo Então esse aí foi o vídeo pessoal Deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo com todos os amigos Você vai tá ajudando bastante Tá certo? E é isso aí galera Deixa nos comentários o que você achou aí Do J5 Pro Rodando um PUBG Mobile Tá certo? Que é muito importante Também o feedback Tá pessoal? Tá aí Rodando PUBG Mobile Sem nenhum tipo de lag Né Nenhum tipo de travamento Então é isso aí galera Vou encerrando o vídeo por aqui Um forte abraço Valeu